Vimos conhecer aqui o novo lançamento Fiat Fastback A Fiat que agora entrou nessa linha agora dos carros mais top, carro esportivo Já com o lançamento Pulse e veio com o lançamento aqui Fiat Fastback Já postei aqui no canal as nossas impressões, eu e o João conversando sobre os números desse carro E viemos conhecer aqui de perto e falar todas as impressões sobre realmente o Fiat Fastback Começando aqui pela traseira, com uma traseira bem polêmica né pessoal O pessoal falou que realmente lembra muito a traseira, foi inspirada em a traseira da BMW X4 Mas olha que legal aqui, estilo da lanterna, com design flutuante Lembrando que esse carro aqui é full LED, tanto nas lanternas traseiras quanto farol dianteiro Detalhe bacana também, 590 litros de capacidade Eu vou estar abrindo aqui, daqui a pouco eu mostro mais aqui das impressões Mas olha que bacana, já vem com câmera de ré, que é integrada lá no sistema de conectividade da Fiat Na versão Impetus, 10 polegadas Olha que legal, maior porta-malas da categoria, 590 litros de capacidade E aí tem esse separador né, pra você estar colocando as bagagens mais leves aqui na parte de cima Parte de baixo, realmente o porta-malas que agrada muito aqui no visual Porque ele tem esse detalhe mais fundo né, todo encarpetado E por ter esse design cupê né, você vê que a tampa levanta toda aqui com o detalhe do vidro Vem aqui mais perto Gabriel Aqui o step do carro, que é aquele step mais fino apenas pra uso emergencial Ele vem aqui também com iluminação no porta-malas traseiro Tá, realmente um espaço bem bacana Isso aqui é bem legal ó, vamos lá mais perto aqui ó É um detalhe aqui que é bem sólido, então realmente você consegue tá dividindo as bagagens aqui ó Tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima E uma coisa que a gente tava vendo o lançamento né, tem alguns easter eggs escondidos aqui pelo carro Gabriel, aqui é um dos easter eggs né, que os designers da Fiat colocaram espalhados pelo carro Não vou mostrar todos, porque eu ainda não descobri Talvez aí nesse vídeo a gente consiga descobrindo alguns Já achamos mais um aqui Gabriel, me ajuda aí, se você achar mais um no carro, aí você vai falando Olha que design bacana Você vê que o design no cupê né, a frente começa mais alta e a traseira Tem esse desenho aqui realmente muito harmônico Lembrando que esse carro foi feito no grupo de criação Lá em Betim, Minas Gerais, passou por Túlio de Vento Você vê que o design dele, vou fechar aqui a lateral O design dele é bem harmônico né, tentando deixar realmente o carro ter uma dinâmica mais leve, mais solta né Os detalhes aqui da traseira, tem bastante linhas no carro Lembrando, vem equipado com roda liga leve Essa roda liga leve aqui com esse grafismo black piano e também diamantado É uma roda de ar 18 Para a parte dianteira, você tem repetidor de seta em LED Teto do carro pintado em preto A frente desse carro lembra muito aí, para quem já conhece o Fiat Pulse Lembra muito a frente do Pulse Detalhe em Full LED né Aqui a assinatura Fiat Detalhe da grade aqui frontal com os detalhes Fiat Bem bacana, detalhe black piano Com sensor também de estacionamento frontal Ou seja, um carro bem bacana Vamos conhecer a parte interna, vem cá Vamos lá aqui agora para a gente conhecer a parte interna desse carro Pessoal, realmente aí os designers da Fiat fizeram com muito cuidado, muito carinho Agrada bastante aqui realmente a interna desse carro né Vida elétrica nas quatro portas Aí você vai encontrar aqui um pouco de plástico duro no painel né Lembrando aí, a Fiat está postando tudo nesse carro E aí eu fiz uma pergunta aí que será o fim do Volkswagen Nibus né Que acertaram em cheio aí nesse carro e tem vendido bastante Agora a Fiat está postando tudo aqui no Fiat Fastback Olha que bacana Volante multifuncional né Com ajuste de altura e também profundidade Aumento aqui ó, em couro Comandos para você fazer o acesso do computador de bordo E todas as funções do painel né Você pode mudar ali iluminação, sistema de som Além disso tem um sistema de tonalização aqui específico da Fiat Esse carro ele já vem com frenagem eletrônica autônoma Ou seja, ele vai perceber ali o carro da frente né Com sensores, acredito que devam ser esses sensores aqui Faz a frenagem autônoma desse carro Tem controle também de faixa né Ele te alerta ali Quando você está fugindo da faixa e tem ainda ajuda do volante Para você estar corrigindo a faixa Ar-condicionado automático digital Sistema aqui do kit multimídia E uma coisa bacana Que ele não precisa né Do cabo USB para você estar fazendo as conexões Então é Android Auto e Apple CarPlay Agora aqui, nível de acabamento Gabriel Vamos falar de impressões Centro e Black Piano Olha que detalhe legal aqui ó Acabamentinho de couro Olha só a Fiat colocou aqui Como se fosse uma etiquetinha da Fiat né Câmbio automático CVT Aqui carregamento por indução Tá Aqui tem a porta USB comum Para estar fazendo o carregamento do celular E aqui a porta USB-C Que já vem nos telefones da Apple né É USB-C Todos os comandos aqui do ar-condicionado Ele é inclinado para a parte de cima né Do motorista Vamos falar das impressões realmente aqui Ajuste de altura e profundidade Tudo manual tá O carro desse porte aqui A gente se espera aí Gabrielzão Controle automático né É Pelo menos elétrico né Ó Bacana Teto preto Ele tem aqui ó Espelho no retrovisor Mas não tem iluminação A iluminação você tem os controles Para o motorista e para o passageiro Ou deixar aquela função de abertura de porta Botão SOS Aqui em caso de emergência né Você pressiona aqui Vai fazer a ligação em emergência E também aqui retrovisor fotocromático Tem farol alto na traseira ali Ele já vai escurecer aqui o farol automaticamente para você Agora as impressões aqui ó Tem um acabamento aqui né Detalhes cinza Ó a parte de trás aqui ó Eu ajustei o banco Para a minha posição ali na frente É um carro para 5 pessoas Na minha posição ali na frente aí Eu não vou conseguir ir confortável Com relação às pernas Mas você sabe que eu tenho 1,94m de altura Então não é muita Eu não sou muita referência né Vamos falar assim Bom mas a altura do teto Eu já tinha sentado aqui antes É agradou Não ficou igual o Nivus Que eu fiquei encostando realmente a cabeça ali Ficou quase encostando aqui o cabelo Mas dá Acredito que se for a pessoa de estatura média normal Ele vai vir com conforto aqui atrás Ponto positivo Põe de cabeça para os 3 ocupantes E o traseiro 3 pontos Também tem o sistema de segurança Que é o Isofix Que é o padrão internacional das cadeirinhas Olha que bacana também Saída de ar condicionado Para quem vai aqui atrás Meio tímido aqui né Os acabamentos Mas saída de ar condicionado Para quem vai aqui atrás E também a tomadinha aqui USB para estar fazendo o carregamento do celular Ponto negativo é a questão do túnel Mas não é tão alto Igual alguns carros ali Que realmente atrapalha bastante Bom eu acredito que esse carro aqui A gente chama muita atenção Um carro muito bonito Acredito sim que esse carro aqui Vai tomar uma boa fatia do mercado A Fiat acertou em cheio Investiu no design do carro Deixando o carro bem bonito Dá um girar o 360 no carro lá Gabriel É isso aí Espero que você tenha gostado desse carro E agora a gente vai ver a reação do público Como é que vai ser realmente a compra Quantos fastback nós vamos ver na rua E tudo que ele tem para entregar Realmente chama muita atenção Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E em breve eu vou voltar aqui no canal Porque eu quero testar esse carro Realmente sentir ele na estrada E vou conseguir um carro desse Para a gente trazer aqui no canal para vocês Espero que você tenha gostado desse vídeo aí Um grande abraço Fique com Deus e até a próxima semana Valeu! Tchau! Tchau!